Música Chegou o cara aqui do esporte, Emerson Luiz. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Quem ganha, Beck ou Metro, Metro Beck? Olha, se a gente analisar pelos números, pela tabela, pela situação de cada um, o Metropolitano é favorito. Se jogar certinho, centrado, tem tudo pra vencer. Metro ganha, então? Em tese, sim. Mas vai ser o jogo da vida do Blumenau. Vai ter que jogar muita bola, mas o Beck tá com problemas, tá quebrado, não vai ter técnico, não vai ter auxiliar, enfim, não vai ter o zagueiro titular. O time começou de uma forma o campeonato e tá terminando de outra, com muitos desfalques, com lesões, isso tem atrapalhado no rendimento. Mas o Metropolitano tá devendo um grande futebol, quem sabe seja agora, nesse momento, pra arrancar no mata-mata rumo à Série A. Mas tem que jogar centradinho, porque pelo time que foi montado, pelas contratações, ainda não convenceu. Já, já, eu vou falar mais disso, e tem muito esporte agora, e daqui a pouco é hora do alô também. Contigo, Emerson. Com certeza, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar aí da Série B, vai mostrar a situação, a classificação, a última rodada. Mas primeiro a Copa do Brasil, mais dois jogos de ida, foram disputados ontem pelas quartas de final. Vitórias de São Paulo e Fluminense. No duelo de tricolores, o Carioca levou a melhor. Depois do cruzamento pela direita, Cano ajeitou de calcanhar e Nonato fez o único gol da partida. A decisão da vaga vai ser no Maracanã, em 17 de agosto. Na capital paulista, mais de 50 mil pessoas foram ao Morumbi ver a vitória do São Paulo contra o América de Minas. Luciano, de cabeça, marcou para o São Paulo. No segundo tempo, Tiago Couto fez pênalti em Henrique Almeida. Mas o goleiro se redimiu e defendeu a cobrança de Iago Maidana. Os dois times decidem a vaga daqui três semanas, em Belo Horizonte. Mérito do goleiro, mas bateu muito mal o Maidana. Pode comprometer na volta. Dois jogos deram sequência à vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitórias do Vasco e do Esporte. A goleada do Vasco em São Januário foi construída com gols de André Santos, Raniel, André Santos novamente e Eguinaldo. Vitória a goleada da Recuperação Vascaína, 4 a 0, diante do CRB. Em Recife, Denner abriu placar para o Esporte diante do Guarani. Ronaldo aumentou. Nicolas Careca descontou, mas não evitou a derrota da equipe de Campinas. Final, Esporte 2, Guarani 1. Atualizando a classificação e a sequência da rodada, vamos confirmar. A classificação aqui da segunda divisão, o Vasco tomou o lugar do Grêmio, que ainda vai jogar na rodada. Cruzeiro 45, Vasco 38, Grêmio 37, Bahia 34, completando o G4. O Esporte deu uma aproximada, portanto, ali do bloco do acesso. 30 pontos é o quinto colocado. Londrina, Tombense 29, Sampaio Correia, CRB 28, Criciúma é o décimo com 27. Novo Horizonteiro 26, o Brusque é o décimo segundo, 23, ao lado do Ituano, da Chapecoense. Ponte Preta 22, Operário 21, zona do rebaixamento. CSA 20 pontos, Guarani 19, Náutico 18, Vila Nova com 17. 20ª primeira rodada com dois jogos hoje. Vamos conferir também aqui na tela do Balanço Geral. Sete da noite, Salvador, Bahia e Náutico. Nove e meia em Minas, Tombense e Sampaio Correia, abrindo aí, dando sequência no final de semana. Sábado, 11 da manhã, Augusto Balbera, amanhã, lotado para Brusque e Cruzeiro. Quatro da tarde, Estádio do Café no Paraná, tem Londrina e Criciúma. Jogo duro aí para o Tigre, como também para o Brusque. Sábado, seis e meia, Novo Horizonteiro e Vila Nova. E sete em Campinas, Ponte Preta e Operário de Ponta Grossa. E para finalizar, mais uma partida no sábado, oito e meia, Alagoas, CSA e Ituano. Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, também na tela aqui do Balanço Geral. Amanhã, quatro e meia, duas partidas. Ceará e Palmeiras, Castelão, Goiás e Coritiba na Serrinha, lá em Goiânia. Dando sequência, sábado, sete da noite, Itaquera, Corinthians e Botafogo. Oito e meia, Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense. Aí nós vamos saltar para os jogos de domingo, quatro da tarde, Beira Rio Internacional e Atlético Mineiro. Que jogo, hein? Em Curitiba, Atlético e São Paulo, mais um jogaço na Arena da Baixada. Seis horas, Independência em Minas, América e Havaí, Cuiabá e Fortaleza. E finalizando, vamos ter no domingo ainda, sete da noite, Bragantino e Juventude. E uma partida na segunda-feira. Santos e Fluminense, oito da noite, se enfrentam na Vila Belmiro. E a confusa arbitragem de Flamengo e Atlético durante a semana, a Copa do Brasil, teve consequências. Informações no nosso portal Arena ND+. CBF afasta a arbitragem responsável pela lambança, ou o plural, pelas lambanças no jogo lá do Maracanã. Partida que terminou em 0x0, teve seguidos erros da arbitragem. A CBF decidiu, então, afastar os árbitros da polêmica partida. O árbitro está aí, é o Luiz Flávio de Oliveira. Segue a informação, ele, Wagner Heway, que estava no VAR, foram incluídos no programa de assistência ao desempenho do árbitro. Um gelinho. A lista de lances duvidosos do jogo de quarta-feira é extensa. Enfim, a gente já falou sobre esse assunto, mas, portanto, afastados aí. O árbitro do vídeo, o Wagner Heway e também o Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro. Anota oficial todas as informações, os detalhes estão no nosso portal ND+. A CBF decidiu colocar os dois árbitros em um período de treinamentos entre os dias 1 e 5 de agosto, em três sedes diferentes. Então, primeiro, às 5 de agosto. São só cinco dias, portanto, que eles vão ficar afastados para um treinamento. Enfim, um gelinho básico. Série B, catarinense. Jogos do final de semana. Última rodada aqui na tela do Balanço Geral. É tudo domingo, três da tarde. Metropolitano e Blumenau jogam em Ibirama. Caravaggio e Internacional, em Nova Veneza, sul do estado, em Brusque. Carlos, Renault e Guarani. Em Joinville tem Nação e Atlético Catarinense. E no Heriberto Wilson tem Criciúma e Tubarão. O Metropolitano enfrenta, portanto, o Blumenau. Criciúma, 15 pontos. Carlos, Renault, 14. Metropolitano, 14. Caravaggio, Nação, 11 pontos. Todos classificados. Atlético Catarinense ainda perigo, mas só depende dele, assim como o Guarani e o Blumenau. Precisa somar pontos contra o Metropolitano e torcer contra o Internacional. É uma tendência, em tese, é uma tendência na teoria que o Internacional perca o seu jogo e o Blumenau também. Aí, dessa forma, o Inter cairia junto com o Tubarão, porque o Blumenau tem uma vitória a mais. E também surgiu uma informação agora pela manhã que poderemos ter apenas um rebaixado, no caso, o Tubarão, porque o Próspera, ele caiu, tomou W.O. na base e caiu da primeira para a terceira divisão. Aí, nesse caso, já temos um, o Tubarão, e teremos mais um, o Próspera. É uma informação extra-oficial. Metropolitano e Blumenau é domingo, portanto, três horas da tarde lá em Mirama. O Metrô apresentou. Três reforços para essa semana vão ficar à disposição. São eles o atacante David Batista e os meias Miguel Perim e Cristiano Magro. O David Batista, 33 anos, é conhecido no futebol catarinense, jogou no Tubarão, no Joinville e no Marcelo Dias, foi campeão da Série B no Rio Grande do Sul com o Esportivo. O Miguel Perim tem 25 anos, veio do Próspera de Criciúma, disputou a Série D, vem emprestado do Concorde. E o Cris Magro, 28 anos, também conseguiu acesso com o Esportivo, construiu a carreira praticamente no futebol gaúcho. E o Blumenau viaja para o Alto Vale com problemas, como a gente falou na introdução aqui. Conta o Carlos Renaud, o zagueiro Paganelli foi expulso ainda no primeiro tempo. Também receberam o cartão vermelho o técnico Atirson e o seu auxiliar William Pereira da Silva Santos. Até o momento, o clube não divulgou quem vai comandar o time na beira do campo que terá uma estreia. O atacante Adiel, formado na base do Havaí, 20 anos, 1,84 de altura, fica à disposição. Ramon Abate Abel, da Liga de Criciúma, apita o jogo lá em Ibirama. O ingresso custa 20 reais, bem entrada, 10 reais. E tem feijoada amanhã com gente ligada ao esporte que pediu uma força aqui pra gente pra divulgação. A promoção é do grupo de bolão União, que vai fazer a feijoada no Clube Recreativo Esportivo e Cultural Texto Salto, que fica em frente a Karsten. Valor, 30 reais. E duas informações importantes pra fechar o esporte antes da hora do alô. A Olesk está sendo disputada em Curitibanos. Blumenau foi campeão agora pela manhã no xadrez masculino e feminino, nos dois. E sobre os joguinhos abertos que Blumenau vai sediar em setembro, atletas de Chapecó vão disputar a competição. Decisão saiu em reunião encerrada há pouco, com participação do governador Carlos Moisés. Em princípio, não disputariam como punição a Chapecó por ter desistido de sediar a fase estadual fora do prazo. Era a política envolvida no esporte, que iria afetar os atletas, comissão técnica, dirigentes, enfim. Menos mal que chegaram a um denominador comum e Chapecó, que tem força no esporte, vai estar, portanto, aqui em Blumenau em setembro.